6 de julho de 2023, mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, meu Jesus precisa do vosso sincero e corajoso testemunho. Peço-vos que sejais homens e mulheres de oração, pois somente assim podeis amar e defender a verdade. Viveis num tempo pior que no tempo do dilúvio, e é chegado o momento do vosso grande retorno. Cuidai da vossa vida espiritual. Defendeis Jesus e os ensinamentos do verdadeiro Magistério da sua Igreja. Vós sois pertença do Senhor, e somente a Ele deveis seguir e servir. Caminhais para um futuro de portas largas, e muitas almas se afastarão de Deus. Arrependei-vos e buscai a misericórdia do meu Jesus por meio do sacramento da confissão. Coragem, a vossa vitória está na Eucaristia. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Amém. 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 Amém.